E o ex-secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado, Luiz Antônio Poços de Carvalho, assumiu a diretoria de obtenção de terras e implantação de projetos de assentamento no Instituto de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. E ele é o entrevistado agora aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, diretor. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, Mato Lúcio. Diretor, um dos grandes problemas do país aí é na área fundiária. É a titulação definitiva de terras e milhares de famílias dependem desse título, inclusive para acesso bancário e também para se colocar também como cidadão. Recentemente, o ministro da Agricultura, Blairo Maggio, foi elogiado publicamente pelo presidente Michel Temer por liderar ou por lançar esse trabalho aí de titulação das terras. Com isso, resolve o problema? Bom, primeiro, eu acho que a vida conspira para que você tenha sempre um resultado mais efetivo. Isso aconteceu comigo aqui na Secretaria e parece que, graças a Deus, vai acontecer na Nacional também. Nós tivemos um acordo do TCU que paralisou a Reforma Agrária este ano, antes do PMDB assumir o governo com o presidente Michel. Isso fez com que o INCRA fizesse uma introspecção, começasse a analisar e passar limpo o próprio órgão, que é o que realmente precisava fazer. Havia um indício de 600 mil entregas de lotes irregularmente. Há um Ministério Público pedindo, aclamando pelo Brasil afora para que a gente faça a retomada dos lotes irregulares. Então, eu acho, eu venho marcando a matemática dentro da diretoria, dentro de todas as matérias que a gente traz, e o diálogo com a sociedade, que é muito importante, esse diálogo e esse reconhecimento de que a Reforma Agrária não é conflito. A Reforma Agrária é uma solução social. É uma inserção social sem volta. A pessoa que entrar dentro de um lote, dentro de um segmento, dentro de uma região, no Estado ou no Brasil inteiro, ela não tem retorno. Daí ela só cresce e vira um produtor. E o problema da Reforma Agrária não é nem em relação, porque todo mundo quer a Reforma Agrária. O problema é que ela não sai do discurso. Não é, diretor? Esse é o problema. É, infelizmente, o governo passado ficou 10 anos sem titular, aproveitando o seu gancho da titulação. E, nos últimos dois anos, maquiando números de decretos. Então, na verdade, efetivamente, nós não colocamos nenhum trabalho em cima de nenhuma terra de dois anos para cá. Diretor, com o impeachment de Dilma Rousseff, o PT fora do poder, agora assumindo o presidente Michel Temer, que é um PMDBista. Como fica o diálogo com o Movimento Sem Terra, o MST, aqui, entre o INCRA e o MST? Eu entendo que esse diálogo tem que existir, tem que ser claro. Tem que ser diálogo com políticas públicas claras perante a sociedade. Nós precisamos dos movimentos sociais e os movimentos sociais precisam do INCRA. Hoje, a força do MST é uma força majoritária no Brasil. Ninguém pode desconhecer isso. Ao contrário, eu acho que, em vez de a gente recrudecer com o movimento social, nós temos que dialogar, chamar e fazer. O objetivo deles é a Reforma Agrária. O objetivo do presidente Michel Temer é a Reforma Agrária. Então, por que não fazemos uma agenda única e conseguimos consolidar esse tão trabalho prolatado em que outros países demonstraram que foram redenção em várias situações que o país estava destruído? Recém-guerra, isso nós temos na Itália, nós temos em outros países que realmente efetivou e conseguiu consolidar uma Reforma Agrária séria. E a Reforma Agrária, ela tem um conteúdo político muito forte. Por exemplo, a Nayara acabou de falar aqui da presidente Dilma, da ex-presidente Dilma. Eu lembro do ex-presidente Lula. Nos governos do PT, o PMDB foi o maior dos avalistas. Todo mundo sabe o que ocorreu, não precisa nem a gente recordar. E todo mundo sempre diz o seguinte, o INCRA é um antro de corrupção. E aí, agora? Não, deixa eu explicar uma coisa. Existe, como toda instituição, uma parte boa, uma parte ruim. Existe. O INCRA também tem servidores abenegados que trabalham pra valer, trabalham de forma séria, às vezes sem condições mínimas de trabalho. Isso é, quando eu entrei no INCRA, que eu assumi, eu encontrei um órgão sucateado. Isso é a realidade. Nós não temos viaturas, não temos uma série de coisas. Mas o presidente Michel já deixou claro que a intenção dele é partir pela, na parte social, em vez de você ficar incrementando. Bolsa Família, bolsa, nós não vamos dar mais peixe pra ninguém. Eu acho que a gente tem que dar a valha de pescar e fazer o cara crescer, desenvolver. E a reforma agrária é uma forma rápida e séria. Eu tenho um projeto dentro do INCRA, já trabalhei isso dentro da diretoria e consegui trazer esse projeto pra mim. Nós vamos criar um piloto no Mato Grosso, por sinal, a partir de 1º, 2º de janeiro, se Deus quiser, em Cuiabá, eu quero criar isso. Nós vamos assentar mil pessoas, mil famílias, pra criar o Cinturão Verde de Cuiabá. É um absurdo a gente consumir verduras, legumes de São Paulo. Sendo que a gente tem tanta terra e tanto clima pra poder fazer isso e trabalhador apto pra isso. O diretor ASECA vem castigando cada vez mais, principalmente os assentamentos, né? Tem assentamentos que vivem em situação crítica. Vocês têm um projeto de energia solar, o INCRA. Conta um pouco desse projeto pra gente. Esse projeto já veio da ex-presidente do INCRA. É um projeto que nós teremos uma parceria com o BNDES, que é a captação de energia solar em PAs já criados que já tenham necessidade de agroindústria, que vão necessitar realmente de energia pra valer. Porque esse projeto vai dar sobra de energia. Então, ele tem que ter a expertise de vender energia pro sistema, pra rede, pro sistema dentro do existente. Então, esse projeto, ele vai ajudar a armazenar a água. Esse projeto de armazenamento de água é mais importante do Brasil. E é venda em Mato Grosso, por exemplo. É um projeto baratíssimo, muito acessível. Como também, como eu disse a vocês, o quintal produtivo, que vai ser um projeto que vai assentar a pessoa. E em 60 dias ela já está, primeiro, com a suficiência de alimentação pra sua família. E em 4 meses pra venda até e a obtenção de recursos financeiros pra um crescimento maior. Então, essa é a temática que o INCRA daqui pra frente vai adotar. Nós vamos passar limpo o INCRA esse ano. Marco zero no INCRA a partir daqui pra frente. Novas regulamentações já foram aprovadas. Nós já fizemos o dever de casa. Disciplinamos quem é ou quem não é o nosso cliente a ser atendido na reforma agrária. Disciplinamos de que forma que vai ser e qual o objetivo final dele. Que é a agricultura familiar. Não adianta eu botar um cara pra criar galinha do lado de um plantador de soja. O plantador de soja acaba engolindo esse criador de galinha. Eu tenho que colocar onde ele tem uma ascensão de mercado que ele possa revender os seus produtos. Os produtos de subsistência de família, de agricultura familiar. Diretor, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Sempre a sorte. Obrigada, diretor.